E aí, filha da puta, como é que você vai fazer com o meu carro aí agora? E aí, seu paluco, você amassou a porra do meu carro, e aí agora? O que você vai fazer aí? Apagar? Tira aqui, isso que é quanto? Fala um farolzinho aí, tudo aranhado aí, ó. 100k, 100k. O carro todo cromado ali, ó. Deixa eu falar um negócio. Treminal, tá um pouco de maluco. Todo mundo aqui tá de prova, todo mundo tá de prova, só tem que pagar. Eu tenho que pagar o maluco, pô, tá maluco. Eu sou o carro do culo. Quanto é que custa essa caralho aqui? Tem que negociar, é contigo ou com os outros aqui. Fica quieto aí, parceiro. 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 Só sei que você quebrou meu carro, e eu quero que você pague, como é que vai ficar? Olha só como é que ficou a situação do meu carro. Vou só dar o preço aí. 100k, mano. 100k, vai ficar 100k. Não fica bravinho, calma. Não fica bravinho, você acaba. 100k pra consertar isso aí. Eu quebrei a roda. Meu amigo, meu amigo, isso aqui é um Porsche, não é um Fiat Uno não, velho. Olha só, virou um buraco negro o meu carro, filho. Se vira nessa porra aí. Meu amigo, você quebrou a porra de um Porsche, meu amigo. Esse carro aqui é 1.200.000, filho. Eu tô te cobrando 100k só, velho. Eu tô conversando com ele aqui, tio. É mesmo, hein? É mesmo, hein? Tá aqui comigo, mano. Vamos negociar com esses caras aí. É, é bom negociar. Cadê? Como é que vai fazer? Esse caminhão seu aí, você quer me dar como troca? Não, não. Sem sair daqui. Aqui é o local do acidente. Tem que ficar aqui. Não, tem que ficar aqui. Chega aí, chega aí, mano. Fica aqui, fica aqui. Ó, tô falando do Vila na placa do cara, né? Eu vou chamar a polícia pra pegar esse filho da puta. Tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo. Bora pegar ele, cabelinho, cabelinho. Que eu não sei seu nome, hein? Calma aí, tá voltando, tá voltando. E aí, como é que vai resolver, velho? Cola aqui, você e o carro. Que cola aqui, mano? A parada tá aqui, meu carro, filho. É, porque tem um monte de ganso aí que não sai... Ó, outra aí, velho. Vai se fuder, mano. Como é que você acelera desse tanto aqui? Mano, eu quero saber, mano. Como é que você vai resolver essa parada do buraco negro aqui, velho? Que isso? Dá danos morais aí, velho. Que feio. Como é que você vai nessa... ... cidade aqui dentro, animal? Peguei nem 20, tio mongolóis. Pega nem 20, eu vou pegar 20... E aí, tiozão? Como é que vai resolver meu carro aqui, velho? Pode ficar aí, pode ficar aí. Ô, mano, eu te dou 10 mil aqui agora, ó. Só que eu não falo. 10 mil, eu não paga nada, mano. 10 mil, que isso, que isso, que isso? Que que me revistir, só? 10 mil, eu não paguei o tempo que ele ficou aí. Só não sei aqui, velho, filha que a p***. Ah, velho, que melôsinho. Vou fazer aqui o seguinte. Paga 25k de bordo. Não, não paga nada, ele perdeu. Eu já trabalhei de mecânico. Fica mesmo aqui, ó. Desce aqui, abaixo aqui, ó. Mentira, eu sou mecânico, tá? Você tá aqui, ó. Então, calma aí, então, calma aí. Eu vou chamar o mecânico. Desce, eu vou chamar o mecânico, vou ver o que ele vai falar desse carro. Calma aí, tá. Tem um mecânico estranho, é o mais caro da cidade. Sabia que o cara desmaiado não falava, não, não. O cara desmaiado, não. Não tô desmaiado, não. Só tô conseguindo mexer meus braços. Chamei o mecânico aí, ele tá vindo aqui. Vamos resolver isso aí, tá. 1, 2, 3. F*** de 1, 2, 3. Dá licença aí. Não, tô mandando sair em 3, 2, 1, porra. Não, 1, 2, 3, não, caralho. Fica aí, tiozão. Fica aí, você me atropelou, velho. Tá mandando sair em 3, 2, 1, é f***. Só porque aí do cara é 1, 2, 3. Calma aí, calma aí, mano. Então eu chamei o mecânico ali, ele tá chegando aí. Vamos ver o que vai falar desse cara. Fica ali, porra. Foi sem querer. Foi sem querer, mano. Vai, faz, vai, faz. O mecânico vai cobrar 200 mil, pô. Não, vou perguntar a ele quanto que fica se ele for consertar, velho. Eu sou mecânico. Isso aqui fica o quê? O 50 caro. Não, você não é mecânico, não. Você não é mecânico, não. Eu sou assim, eu já fui mecânico. Ah, você já foi, mas eu não confio no meu carro na sua mão, não. Tem que esperar o mecânico de verdade. Você fala tudo o quê? Você é incomodado de uma polícia. Tem que ter um documento marcado junto com ele. Você é dono desse carro, por acaso? Fica quieto, deixa eu pegar certo. Cara, valeu, brigadão, hein. Fica aí. Fica aí. Fica quieto. Desce da minha mão, toca, porra. Desce da minha mão, toca, caralho. Porra, que mecânico demorado, vai, porra. Desce do Chiorino, puta merda, hein. O cara do Chiorino aí, cara, bebeu demais. Ih, meu Deus. Vai atropelar os caras, hein. Tá, porra. Anda devagar com essa merda. Você vai me atropelar de novo. Pera, vai ter que pagar uma amassada na porta do cara lá agora? Como que fica aí, ó. Ele não pagou meu plano de saúde, por ter me atropelado. Que velho, aqui, ó. Ih, o cara cai, ó. Trouxa. Mostrando, mostrando... Vem, vem, vem. Desce essa carangue, desce essa carangue. É a porra do mecânico, velho. Ah, esses mecânicos de hoje em dia aí, é tudo Nutella, mano. Os caras chegam aí, não tá nada com... Nada, nada. Não, o mecânico... Vai, os 10K ou não vai, mano? Qual que é seu nome? Meu nome é... Estrelaiz Marraif. Ô, Estrelaiz Marraif. Como é que eu tô nome? Esses três caras aqui... Estão fazendo bullying aí, pô. Que porra é essa, velho? Isso aqui? Eu não sei, mas os caras estão aí de testemunho, eu acho. Tem esses três caras aí que você tá falando, cidadão. O que que foi, cidadão? Isso é PM, viu? O que que foi, cidadão? Você tá falando esses três caras aqui? Não entendi. Não, mano. Só uma coisa aqui. Isso é de fogo aqui. Eu tava aqui, ó. O que que eu tô acontecendo aqui, ó? O que eu tô acontecendo aqui, ó? O que eu tô acontecendo aqui, ó? Tá bom, mano, tá bom, tá bom, tá bom. Foi o seguinte, eu de prender. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Quebrou o carro desse aqui. Aí nós tá aqui. Ele põe a porra do conselho, tá ligado? Ô, cabelo inglês. Vem aqui desse lado aqui, pelo amor de Deus, viu? Vamos lá, o moleque. Parece que os mecânicos tá foda aqui. O que que vai fazer? Apagar os 25 caras? Tá de boa, 25 caras. Faz assim. Quer que eu entre no seu carro ali, nós vai lá na oficina. Ah, isso aí não, filho. Você quebrou o meu carro aqui, mano. Parado aí você pagar, mano. Quebrou o carro do cara, mão de vaca, mano. Não pega, não. Eu tô cobrando 25 caras. Maratinho aí, galera. Tô cobrando 25 caras, mano. Maratinho aí. E aí, vai fazer os 25 caras, mano? Que viseira, mano? Você amassou o capu todo aqui, filho do carro? Olha, galera, tô indo embora aqui. Falou. Você é louco, o capu do carro tá com o buraco negro, velho. Tá achando que é só viseira? Acho que esse cara aí tá cego, mano. Fala pra polícia que ele paga isso aí, pô. Chama pra polícia que ele paga rapidinho, pô. Ó, vai ter que chamar a polícia, tua porra. Chama pra polícia que ele paga. Chama pra polícia. Você paga, pô. É, nós estamos... É 25 caras, mano. 25 caras já era, tio. 25 caras? Você tá... Esse aqui é um carro? O carro custa 1.200.000, meu parceiro. Não tô entendendo quem é o dono do carro aqui, velho. Tá de testemunha aqui, filho. Você vai pagar ou não? Eu tenho que chamar a polícia. Você vai pagar o carro ou não? Eu vou chamar a polícia aqui pra tu, irmão. Faz assim. Eu tô de testemunha. Cai aí, meu filho. Então, já tem que resolver teu problema. Pera aí, pera aí. O número só falta aí já. Vamos lá, vamos lá no banco lá e sai em passo de ela. Vamos lá. Eu tenho que levar essa porra na mão de barco. E aí, como é que vai ficar meu carro, mano? Caralho, hein? Vamos fazer assim? Vamos fechar nos 20? Demorou. 20 caras. 20 caras tá de boa. Porra do mecânico vai cobrar uns 10 caras pra acertar isso aqui, né? Então, 20 caras tá de boa. É, mano. Tranquilo. Valeu, velho. Demorou, demorou. Vou depositar aqui, né? Por causa da que essa porra, não. Quer ver? Só depositando aqui, mano. Valeu, velho. Mas tive que cobrar aí, porque, porra, é um poste, né, mano? Tranquilo. Vai, rapaziada. É um poste, né, tesoura? Então, você me levar lá na posicionária? Tranquilo. Vai, pé, seu trouxa. Ah, amassou a porra no meu carro, ainda que a carona toma no cego, porra. Isso aí, rapaziada. Agora eu vou ter que arrumar um mecânico pra poder acertar a porra do meu carro, demorou? Então, se eu conseguir achar a porcaria do mecânico, eu volto com vocês, beleza? Ou se não, eu vou voltar com outra coisa. Então, eu já volto. Rapaziada, voltando aqui, é o seguinte, hein? Eu tentei lá, chamei mecânico, chamei até a tia deles, e os caras não apareceram, mano. Aí o prefeito, ele deu aquela, aquele toque de recolher, né? Pra todo mundo ir pra casa, pra depois voltar. E aí, acabou que o meu carro sumiu. Mas, eu consegui contatar aí um guincho, e levou ele lá pra garagem. Mano, só que vocês sabem, né? Que a garagem é mágica, e aí, quando o carro entra na garagem, ele fica bom, né? Então, vamos fazer o que, né? Eu tentei fazer o RP com os caras, o cara não veio, não posso fazer nada. Então, agora eu tô indo lá lavar o dinheiro. Eu tô com o Diogo aqui, ele tá aqui do lado. Eu botei ele no Discord pra poder fazer essa apresentação, né? Pra vocês. Então, eu vou voltar lá pro Discord pra falar com o meu like. Eu tô indo lá pra lavar o meu dinheiro. Meu dinheiro tá dentro da moto. Só que eu tô aí com o carro dele, né? Que é mais seguro, aí lá eu pego a moto. Demorou, então, já tô indo lá. Bora lá, bora lá. Ah, não tem nenhuma música aí, não, caralho? Carro cheio de som, e não tem música? Eu desativei as músicas aqui no meu. Eu não escuto música, não, no meu carro. Pô, tem que botar um funk aí, caralho. Vai indo lá, vai indo lá. Vai pra empresa lá, lá. Marca lá, vem lá. Essa chuva aí no... Marca lá, mano? É só virar aí à esquerda aí já era. Só roubar à esquerda. Aí roubar à esquerda. À esquerda, esquerda. Pô, minha moto... Mas aqui é contra mão, pô. Ah, mas dá nada. Entra aí e depois vira pra direita. Ele já vai ficar na mão certa. Minha moto sem tá tunada. Na reta ela pega isso. Vai na reta aí, ó. Isso aí é um problema pra humanidade, cara. Não. Essa chuva não vai estragar, não? Vai estragar não, pô. Tá com plástico ali que você não vê, tá ganhando? Ahn... Com plástico. Baita carro, fê. Tem um espeluzinho anti... E aí, o plástico? E aí, o pastor? Pastor? Eu falo zoando ali, eu tenho uma voz de missionário. Como assim, velho? Voz de missionário? Vai reto! Ah, é. Por aqui, por aqui mesmo. Vai, vai, vai. Fala você dando cara a rádio. Não, mas se fosse reto a mim ia dar certo. Sou burro, hein, ó. Não, você já nasceu burro, aí vai ser burro. O que vocês estão fazendo aí? Tem lá o meu dinheiro lá. O deeps é pouquíssima de bola. Demolinho demais, Joel. Quando eu ouvi tudo antes de ir na IPN. Foi muito engraçado, cara. Foi muito engraçado mesmo. Eu fico sorrindo. Aí o cara botou assim... Na direita ali, demolinho? Ah, assim, é. Aí eu tô querendo criar os trapalhões. Quem que tá ali na... Ih, rapaz, tem um cara aí lavando dinheiro, porra. É o Lucas, porra. Filho da puta. Que susto no caralho, velho. Eu já reparei. Eu falei, porra, é o Bassi? Tá com a mesma roupa do Bassi, velho? Que porra é... Então eu volto. Ah, é lógico. Tô com meio milhão. Meio milhão aqui, porra. Tô com meio milhão aqui, porra. Tô com meio milhão. Tô com meio milhão aqui, porra. Tô com meio milhão aqui, porra. Onde é que vocês estão? Vou derrubir o colete. A gente tá aqui é onde a gente tá, porra. Não sabe onde a gente tá? É admin, porra. Caralho. Vou te passar aí o dinheiro aí. Tu me deu quanto, Luque? Seis mil? Seis mil é space. Vou te enviar o dinheiro, hein? Ih, quem é esse 10 aí, mano? Eu arrependo. Parceiro teu motorista, porra. É policial agora esse cara? Porra, isso é louco. Essa máscara aqui é da hora, Luque. Te passei aí. Ô, vem. Quem é esse cara do dia cá aí, velho? É o de vocês? Ah, não, não, não. Pra matar. Passou antes. Se não, eu ia entrar aqui. Deixa eu devolver o colete. Deixa eu devolver o colete, deixa eu devolver pra aqui. Tu é o mesmo? Não, já tô aqui dentro aqui, então. Espero que o cara lava o meu dinheiro. O que? Que mandar aqui pra mim? Caralho, velho. Mas eu não sabia que era desse jeito que eu lavava o dinheiro. Eu boto na máquina e ele vai lavando, é isso? É. É isso aí, hein, caralho. Matar uns pássaros. Isso aí é pra sujar. O meu foi 523.400. Sai de perto aí, ô. Enviando o colete, ô. Aí, aí, aí. Você passou o dinheiro pra ele ou te passou o colete? Passou o colete. Esses coletes são da onde? De ontem. Eu tenho dois coletes lá comigo também, viu? Deixa eu só equipar esse dinheiro aqui. Money. Um pack. Cadê você, ô. 523.400. Fazendo a guarda? É isso aí, garoto. Fica aí fora, velho. Foi engraçado meu turno, eu tentando fugir com a moto. Ué, porra. Tá um cara armado de AK, eu vou... Deixa ele guardar essa porra. Ô, Diego, liga o som desse carro aí pra eu ver como é que é. Mas o som é que faz ele, tá? Não, assim, o som que eu faço é apertando o N, cara. Eu não sei se ele... Não sai som aí atrás, não. É só... Ilustrativo, sabe porra? Não, pode não, pode não, pô. Bom, rapaziada. Consegui aqui lavar o moneyzinho. Dá aquela empinadinha. Nossa, eu fui fazer isso aqui, velho. É perto da polícia, mano. É porque eu não tava gravando, cara. Eu fui fazer isso aqui. E a polícia apareceu, velho. Eu fui preso. Tive que pagar a multa, velho. E eles acharam uma arma que eu nem tinha, mano. Tipo, falaram que eu tava armado, tá ligado? E a só que eu nem tava, mano. Aí eu nem tava gravando, tá ligado? Eu tinha esquecido de botar pra gravar. Mas aí eu fui preso. Foi minha primeira vez ser preso e eu não gravei. Mas... Tamo com o dinheiro ali agora. Tamo uns 880 mil. Faz um moleque ali. Eu vou voltar lá pra favela, mano. Deixa eu falar com eles ali. Calma aí. Que eu vou lá pra favela. Bora, bora. Lá pra favela. Bora. Eu mudei o discórdio ali porque tinha muita gente falando. Aí fica mais atrapalhado. Bora lá pra favela lá. Ontem eles... Eu também não estava. Eles dominaram a favela chamada PCC ali. Eles invadiram. Mataram os caras tudo e dominaram lá, velho. Aí agora aquela favela do PCC é nossa. Foi dominada. Durante uma semana. E aí a gente já perdeu a nossa favela também. Só que eu também não gravei. Porque é sempre na hora que eu não estou. E aí... A gente perdeu a favela também. Já tem quase uma semana já, cara. Provavelmente a gente vai tentar redominar essa favela aqui. Quem tomou da gente foi o CV. O CV que tomou da gente. Então provavelmente quando a gente for tomar essa favela aqui de volta. Essa daqui da milícia, né. Aí a gente vai... Aí eu vou tentar gravar. Mas é difícil, cara. É que essa favela é muito grande, cara. Vocês estão ligados que essa favela é muito grande. Pra tomar... Tipo, 5 caras tomar conta, velho. Porque na ação só pode ficar 5 contra 5, velho. Aí os caras podem ir de qualquer lugar, mano. Aí fica muito difícil aqui, velho, tomar. Aí agora a gente vai ter que retomar essa favela aqui de volta. Demorou? O vídeo ficou curto, eu não sei. Acho que ficou o quê? Uns 15, 18 minutos, por aí. Mas tá de boa. Essa... A gente tá a dois vídeos aí sem ação. Por que sem ação? Porque é chato ficar toda hora ação, né, velho? Eu sei que é bom dar view. Dar view, dá. Eu sei que dá. Mas é chato, cara. Ficar toda só ação, 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 ação. É... Daqui a pouco o canal vai virar... O canal de mata-mata. Eu não quero isso. Demorou? Então... Vou ver o que vai acontecer. Não sei se amanhã a gente vai... O que a gente vai fazer amanhã. Pode até ser que... Já tem dois vídeos, né, que a gente não faz uma ação. Pode ser que a gente faça uma. Vamos ver, vamos ver. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Compartilha. Valeu, falou e fui, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?